Alô meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Eu chamo o Souza, que eu falava aqui pra frente E nós estamos na PR323 Estamos aqui mostrando pra você que foi aberto aqui, ó O acesso por cima da trincheira Olha só gente, olha que maravilha Como você pode ver O último vídeo ainda não tinha liberado Liberado as marginais Olha aí, ó Olha que maravilha Creio que ainda eles vão colocar um farol aqui ainda, né? Estão liberando aos poucos Olha aí Liberado as marginais Liberado aqui agora o acesso De fazer a volta, né? Pra quem vai Pro bairro, pra quem vai pro centro Pra quem vai seguir adiante Seja em direção a Guaira Seja em direção a Maringá Tudo aberto Olha que beleza Eu vou estar mostrando pra você Todos os detalhes a partir de agora Vem comigo Já se inscreve no canal Deixa o teu like Também o comentário O movimento aqui tá grande Olha aí que beleza O trânsito fluindo Aqui por cima da trincheira Que dá acesso Aí eu não tô mostrando É a entrada Olha aí, ó Aqui Ali tá a primeira trincheira E eu tô em cima da segunda agora Pode ver as marginais Todas liberadas Nos dois sentidos Aqui, ó Nos dois sentidos Tanto aqui Como aqui Ó Estão liberadas O meio ainda Estão Deve ter alguma coisinha ainda Que tá faltando Algum detalhe Pra poder eles liberarem É verdade Olha aí Alguns detalhes ainda Que tá faltando, né Durante a semana Eles Final de semana Eles liberaram aqui no meio Agora eu creio que Faltam alguns detalhes Pra liberar Mas já tá Muito bem encaminhado Olha que beleza Eu tô aqui em cima Tá tremendo esse negócio Aqui, ó Passa um caminhão Já treme tudo Olha aí, pessoal Olha que beleza Esse trecho aqui Era o último Que faltava Olha só Desse o marginal Olha só Tchau, tchau. Como você pode ver, pessoal, ó, o meio tá pronto, as marginais estão liberadas, como você pode ver, tem uma plaquinha ali ainda, ó, que não dá o acesso, ó ela aí, ó, tá vendo, ó, ainda não dá o acesso pra entrar pelo meio, só as marginais, não sei porquê, mas aqui já tá tudo ok, já nivelaram o asfalto, aqui tem outra barreira também, ó, tá vendo, ó, no final de semana eu passei por baixo aqui, tudo certo, mas chegava aqui, aí tinha que desviar. Como você pode ver, tá bem adiantado já, ó, as marginais aqui, ó, tá vendo, pouquíssima coisa, né, pra poder liberar geral mesmo, mas as marginais já estão liberadas. Antes o acesso era uma, uma dessa aqui só, uma, não era duas, era uma só pra entrar na cidade, olha a diferença agora, olha a diferença agora. São marginais com duas pistas de cada lado e a do meio pra seis, seis carros, né, olha isso, aqui vai ser três faixas e três faixas, que pelo menos tem espaço pra isso, né, vamos ver como que vai ser. Mesmo que seja quatro, né, mais duas de cada lado, já são oito pistas, imagina, é muita coisa, muita coisa mesmo. E como você pode ver também, ó, muitos bairros surgiram aqui próximo a marginais, muitos bairros, um hotel, ó, tá vendo, esse aqui é um hotel também. Agora estão a todo vapor, quando começaram a PR-323, a duplicação, eles estavam fazendo isso, né, começando a parte de estrutura desse hotel. Como agora terminou, agora está também a todo vapor essa obra. O aeroporto está bem próximo, está aqui atrás, o aeroporto, estão bem próximos aqui, estão bem pensados, bem bolados aí pra quem colocou esse hotel aí, né, quem pensou, teve essa ideia. Algumas revendas também, ó, surgiram aqui, muitas lojas também, muitos mecânicos, essas coisas, tudo aqui na PR-323 surgiram, olha só. Está vendo? Estrutura top aqui da PR-323, olha que maravilha. Falta pouco, gente, para liberar o acesso aqui, ó, quem vem pela pista de baixo, entrar nessa marginal aqui, ó, e o restante, dois lados aqui, ó, está pra você ficar liberado aqui, ó, totalmente liberado, tá vendo? Olha aí, olha aí, desse lado aqui, ó, e desse lado ali, ó, e as marginais, fluindo muito bem o trânsito. Estão colocando essa grade aqui, ó, já tem já praticamente quase todo o trajetório, ó, quase toda a trajetória, já tem essa grade aí, pra não atravessarem, né. Não sei! Do outro lado, pra não acontecer de pedestre, fazer essa travessia que vai ser perigoso, né, então, já é uma segurança para as pessoas e também para quem vai estar trafegando aqui pela PR-323. Agora, o Maramba pronto para crescimento, né, mais ainda, depois que fizerem todos os detalhes aqui, aí, meu amigo, pode esperar. Como essa cidade tem crescido bastante, o crescimento vai estar maior ainda, olha que beleza. Ih, maravilha! Bom, pessoal, creio que a única coisa que está faltando é isso aqui, ó, está liberado aqui, do lado esquerdo, quem vai para sentido Guaíra, do lado direito. É, aqui, ó, tudo liberado. Agora, como você pode ver, ó, está vendo esse detalhe aqui? Eu creio que é a única coisa que está faltando para poder liberar aqui totalmente. Música